O que é isso? Vamos passar em cima do mato aqui mesmo galera Vou tentar mostrar para vocês ali de cima Para quem não sabe isso aqui é araçal Ah moleque, isso aqui é gostoso Tentaram fazer alguns pilares aqui com granito Mas parece que não deu certo não Está ali em cima para a gente dar uma olhada Está ali em cima O pavão vindo ali Vocês acham que o pavão ataca? Ataca nada Aqui tem uma visão Da onde nós estacionamos o carro Depois desses prédios aqui Já é a praia Praia de Camburi E nós estacionamos o carro lá O campo que nós passamos Ali já era o Porto Vitória Aí no finalzinho ali Aquela parte Última parte Olha aí galera Olha ele aí andando com a gente É bicho bonito Vai ele Chegando no mirante mais baixo aqui agora Só que é aquele negócio É um mirante Daria para ver muita coisa aqui de cima Porém as árvores cresceram né E aí não tem jeito Aqui ó Mirante Aí quando você vai ver As árvores estão tudo na frente Acho que teria que pelo menos podar as árvores um pouco Não sei se pode isso né Mas deveria podar para a gente conseguir ver alguma coisa Fica aí a dica né Fica a dica aí Aí galera Tem outra entrada aqui Aqui já dá para um bairro né Acho que é bairro Não sei que bairro é esse aqui É o barro vermelho deve ser Aí tem várias instruções aqui ó Várias instruções Quando vou nem Vamos falar só um Acesso para animais Não autorizado Então não pode trazer seu animalzinho para cá E aí tem um monte Traje de banho não pode Fixar cartaz não pode É A prática da Mendicância Aí não sei o que que é Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Não sei o que que é Avisa aí para mim O que que é prática da mendicância Minha neta está aqui ó Youtube aqui ó E aqui eles fizeram uma praça aqui também ó Ah galera Tive que voltar aqui Já dei uma pesquisada O que que é a prática da Mão de câncer É mendigo Tá Não pode ter mendigo aqui Ou seja Pedintes Isso não pode ter Ah agora tem Tá resolvido aí Aqui nós estamos Mais uma saída Tem várias entradas Várias saídas né Aqui é uma que a gente já está descendo já Poderia vir daqui também Poderia daqui onde que eu acabei de passar para vocês também Pode colocar a motorhome lá no estacionamento? Eu acho que pode Até as 10 né Ah não pode virar a noite Não não Porque aí eles fecham né 10 horas fecha o parque Então É só até as 10 É para passar o dia Fazer um piquenique É Isso aí Vamos ver a visão daqui A gente está começando a descer já ó Então é isso pessoal Estamos acabando Vamos para outro lugar agora Segue com a gente aí Que eu vou mostrar para vocês Outro lugar Já está na saída aqui Deixa eu ver ali Mais na frente ali Vou mostrar para vocês a saída aqui Está uma aves muito legal aqui ó Do parque Que dá um Um contraste legal ó Como é que ficou O lugar massa Vou mostrar a saída ali para vocês Espera aí Chegamos pessoal No final Tem um Banheiro ali ó Tem banheiro E chegamos no final Vocês podem ver que a portaria Tem um portãozinho aqui Para a gente entrar E logo ali no estacionamento Tem outro lá Onde fica a parte de segurança Do parque Descemos aí ó Olha lá embaixo Lá tem uma guarita Mas só para entrar direto Na realidade Só fica ali para tomar conta Administrar melhor o parque Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Chegamos na tão famosa Praia de Cambori Praia de Cambori Aí galera, aqui é a praia Hoje tá bem nublado, né? A praia tá bem deserta É grande, olha lá embaixo Olha pra lá Ali é a Vale do Rio Doce Tudo aí que a gente tá mostrando ali É tudo Vale do Rio Doce É cá embaixo Porto, né? É um porto Aí nós vamos ali andar de bicicleta As bicicletinhas ali Vou mostrar pra vocês, peraí Então nós vamos Vou andar dessas Tem esse tipo de bicicleta aqui Bicicleta comum E essas bicicletas aqui Cabe dois E mais um na frente Tá ali Vamos andar de bicicleta, Ana? Guerreira Quais dessas bicicletas aí? R$30,00 meia hora Por equipamento Você pode colocar até cinco pessoas Em cima dela Tem cinco pessoas, Guerreira? Tô te enganando R$30,00 e tal R$30,00 R$30,00 Olha aí a bicicletinha Como é que é? Então o freio ali Senta aqui Outro senta ali na frente Vou lançar aqui na frente Olha aí Senta aqui na frente Aqui, ó E os dois de trás Pedala Pelo que eu tô vendo aqui É só quem senta lá de cá Que dirige, ó De lá é fixo Então quem senta aqui Dirige Mano, qual você vai escolher? Vai Qual for? Eu quero um, hein? Verde de Guerreira? Verde de Guerreira, hein Lógico Tá bom Vamos lá Aqui é o seguinte, ó A gente pega aqui A aluga aqui, ó Essa senhora aqui Parece que é o Motorhome, hein? Parece que é o Motorhome Ela tá explicando aqui, ó E vai nós, galera É assim, ó Senta aqui Um dirige E aí, Guerreira? Vamos passear Guerreira vai de copiloto E eu vou aqui, ó Deixa ele ir na frente Deixa ele ir Deixa ele ir na frente Ó Meu filho, ó Vai você, rapaz Vai você Vai que eu vou gravando Olha o carro aí, ó Tchau, Ana Tchau, Ana Segura, hein Agora são Pra marcar aí Marca as horas aí, Felipe Olha o seu relógio aí, rapaz E vai o Guerreiro Vamos lá Tem que pegar a direita aí, rapaz E aí, Guerreira? Tá gostando? Vamos lá Me ajuda a pedalar aí Que vai ficar legal Ah, é? Mas tá longe pra mim, ué Contigo eu tô frente à cadeira, Guerreira Ah, não Tá bom assim Ó E aí, Guerreira Mexe Queria ajudar, não Pedalar? Não Que barulho é esse? Sei lá, Guerreira Acho que tá pesando muito Acho que o nosso carrinho Vai aguentar a gente não, hein Tá espalhando tudo, Guerreira Acho que foi eu aqui, não? Dá retrocesso aí, Guerreira Para aqui que eu tenho que puxar isso pra frente Vai cair tudo, Guerreira Vai ver Para um pouquinho pra mim ali fora pra gente filmar vocês Vai dar tempo não, eles tão correndo muito Não, eles tão correndo muito Queria tentar? A volta Vou parar de filmar porque Então é isso, pessoal Agora, ó Trocar a Guerreira agora pra Ela tá caindo a vala aqui, ó Ó Ó A vala tá aqui, ó É pesado, pessoal Ó Não indico vir sozinha não, viu? Ó, caiu Dela aí, ó Não indico não Ó, vou ajudar você a pedalar Vou ajudar você a pedalar, né? Eee E aí E aí, nós estamos passeando, né, Guerreira? Estamos passeando aqui, gente Galera, se gostou desse vídeo Curta Compartilha E se inscreva no nosso canal Selva, Guerreiros! Tchau